E aí pessoal, muito prazer, meu nome é Roger Vieira, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês diversas promoções aqui no Burger King dos Estados Unidos. Então aqui comigo eu tenho um panfleto que eu recebi na minha casa, já já eu vou mostrar esse panfleto para vocês. E nesse panfleto pessoal tem várias promoções, uns lanches muito irados, muito doidos, que você só confere aqui no Burger King dos Estados Unidos. Mas antes da gente começar o vídeo de hoje, clica aqui abaixo, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho de notificações para estar por dentro de todas as novidades que eu passo aqui da América para vocês. E já sabe, me segue lá no Instagram que lá eu mostro um pouquinho do meu dia a dia na América, beleza? Sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Bom galera, então essa unidade do Burger King, ela fica localizada em Daily City, aqui na região de São Francisco, na Califórnia. É muito bacana aqui pessoal, bem agradável para você trazer sua família, os amigos, eles têm estacionamento também. E nós vamos conhecer um pouquinho dessa loja, beleza? Aqui vocês conferem o horário de funcionamento. Bom galera, então aqui essa loja tem diversos lanches, tem uns preços muito bacanas, como vocês podem ver. Vou mostrar aqui para vocês, olha. Olha que legal galera. E lá em cima você consegue conferir os preços, beleza? Aqui tem a máquina de refrigerante também, como vocês podem ver. Bom pessoal, agora eu vou mostrar para vocês as diversas promoções que tem aqui no Burger King, da região de São Francisco, na Califórnia. Esse banner aqui eu recebi na minha casa pessoal, nada mais é que é um cupom promocional. E quando você vira ele, tem diversas promoções. Dá uma focada aqui, olha só. Tem várias promoções pessoal, preços e condições imperdíveis, imperdíveis. Olha só, vamos ler uma para vocês. Family Bundle, 3 Rooper Sanduíche, 3 Cheeseburger e 3 Small French Fries, French Fries e Batata Frita. Olha só, por R$13,99 pessoal. Caraca mano, dá uma olhada nisso aqui. Olha só, aqui você encontra na segunda promoção, Free Rooper Sanduíche. Então nessa condição aqui pessoal, você compra um e ganha outro. Olha essa outra aqui, R$8,99. 2 Rooper Sanduíche, 2 Small French Fries e 2 Small Soft Drinks. Então como vocês podem ver aqui galera, tem muitas promoções, vários preços e condições. Cara, imperdíveis. Você tem que vir aqui e testar. Agora eu vou usar um desse cupom promocional para a gente ver se realmente funciona, beleza? Então vem comigo. Bom galera, para estrear eu vou pegar esse daqui, como vocês podem ver. Deixa eu ver para vocês, R$8,99 Rooper Meal 4-2. São 2 Rooper Sanduíche, 2 Small French Fries, que é Batata Frita e 2 Small Soft Drinks. E aí a gente vai ver se realmente funciona. E aí a gente vai ver se realmente funciona. Bom pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como funciona o refrigerante. Dá uma olhada aqui. Aqui o refrigerante fica disponível para todo mundo. Então se você quiser pegar muito refrigerante, você pode pegar muito refrigerante. Então vamos lá. Bom pessoal, como que funciona essa máquina? Você está vendo aqui que tem várias opções? Eu vou escolher agora para o cameraman, ele está de dieta. Vamos só para escolher. Aqui, você está vendo aqui pessoal? Olha que bacana. E aí você bota o seu copo aqui. Aqui sai o gelo, pessoal. Tem bastante gelo. Você despeja um pouco de gelo. E aqui, você aperta push. Push, na verdade, pessoal, é apertar. Olha que bonito. Está pronto. Mostra aí. Está pronto. Agora eu vou pegar o meu, galera. Só que eu gosto de ver emoções radicais. Então o que eu vou fazer? Eu vou misturar Coca-Cola com limão. Primeiro eu venho aqui. Eu aperto esse. Limão. E aí eu venho aqui. Coca-Cola com limão. Bastante gelo. E agora eu vou pegar Coca-Cola com limão. Olha que bonito, pessoal. Aqui, galera, olha. Bom, galera, como vocês podem ver, você pode pegar essa raspadinha aqui também. Olha que bacana. Tem raspadinha de Frozen Fanta Black. Tem essa outra aqui, Cherry, que é cereja. E Frozen Cola. Tem vários tipos de raspadinha aqui. Você aperta e, ó, bum. Bum. Viu? Bom, galera, agora eu estou com o meu lanche aqui bem gostoso. E, cara, logo descobri se é gostoso mesmo. Hum, olha aqui, pessoal. Que gostoso. E nada com uma boa coquinha. E tem batatinha também. Muito gostoso, né, pessoal? Bom, pessoal, tudo isso me custou R$ 8,99. Com as taxas, foi para R$ 9,78. Por que taxas, pessoal? Aqui, tudo tem taxa. Então, você paga sempre no final da nota, beleza? Então, foi dois Whoppers, como vocês podem ver aqui, duas batatas e dois refrigerantes, beleza? Lembrando que eu usei essa mega promoção aqui, ó, super bacana, pessoal. Super vale a pena, beleza? Bom, galera, agora eu vou mostrar para vocês como que funciona o aplicativo do Burger King, que é super bacana. Tem várias promoções e você tem que conferir, beleza? É super simples, você vai entrar no seu Apple Store ou até mesmo no Google Store. Eu acho que é assim que fala, não é? É assim que fala, produtor. Você clica no aplicativo e aqui ele vai abrir todas as promoções para vocês, pessoal. Por que ele já está mostrando essas promoções? Porque a gente já escaneou esse código que você está vendo aqui, ó. Está vendo esse código que mostra todas as promoções que a gente já explicou para vocês? Olha só que bacana. E ao você clicar em alguma promoção, restaurante order, yes, reading, ele vai gerar um código. Ele vai gerar um código, esse código você pega e vai lá no balcão, beleza, pessoal? E aí você só passa esse código. Lembrando que você tem um tempo para poder usufruir desse código, beleza, pessoal? E aqui você clica e você vai nos restaurantes mais próximos da sua localidade, beleza, pessoal? Olha só que bacana. Nós estamos exatamente nesse restaurante aqui, ó. 111, com uma boulevard, beleza? Galera, dá uma olhada nessas promoções que tem aqui, ó. Que bacana. Vem cá, cabra, vem. Olha aqui, pessoal. Compre 2 por 4 dólares, ó. Que legal. Muito bacana. Esse daqui é a promoção de café, beleza? Beleza? Hello. Ah, hi. Can I have two Sundays, please? Two Sundays? Yes. Any one? That's it. Okay, thanks. Bom, galera, eu acabei de fazer o pedido. Agora eu vou mostrar para vocês os preços. Olha só como que é barato, pessoal. Bom, galera, agora nós vamos fazer o pagamento, beleza? Eu vou pagar em cartão de crédito. Mas você vai pagar em cartão de crédito? Yes. Thanks. Thanks. Thank you. Galera, dois Sundays me custaram 4,11 com as taxas, beleza? Thanks. Bom, galera, tá aqui os meus dois Sundays. E como que a gente sabe se tá bom? A gente passa a língua. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficarem com alguma dúvida, deixem um comentário aqui abaixo. Se curtirem esse vídeo, deixem seu joinha, compartilhem com os amigos. E não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.